Meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês ali aquele canteirinho com as mudinhas de semente. Eu vou estar falando para vocês de uma oferta super exclusiva para vocês que acompanham aqui no canal. De uma forma onde você vai conseguir aquelas mudinhas ali inteiramente grátis. Quando você faz o pedido, para cada espécie que você adquirir, a gente vai estar mandando outro galho. Cada galho que você adquirir vai com a etiquetazinha, o número, o código da espécie pregado no saquinho. E para cada um que você adquirir, você vai receber outro. Lá do canteiro de mudinha, usando o código, vai as espéciezinhas no saquinho ali. Aqui é aquela nossa leira das mudinhas. Conforme vocês já seguem aqui no canal, já sabem. Eu tenho falado aí que a gente seleciona, tira-se algumas mudas, algumas espécies que a gente quer adicionar na coleção. E o resto daqui tudo vai para descarte. Eu já tirei desse canteiro aqui mais de mil mudinhas, conforme está ali no vaso, vou mostrar para vocês depois. Mas sobra-se muita planta bonita ainda. Muita estaca bonita aqui, bacana, grossa aí no jeito, já para estar enviando. Então é um tempo limitado, na verdade não vai ter essa oferta aí sempre. É você que está vendo o vídeo, você mandar mensagem aqui no WhatsApp, perguntar se ainda está valendo. Mas é coisa aí de um mês, dois aí no máximo, que a gente vai ter estaquinhas saindo desse canteiro. Por forma eu falei, elas vão ir sem a identificação da espécie. Vai ir aqui o saquinho, exclusivamente com o código da promoção. Você tem de mandar esse código aqui no WhatsApp para participar da promoção. Você vai fazer o pedido lá no site, cada espécie que você adquirir vai ali com o número e o código. E para cada galho que você adquirir, você vai receber um outro galho desse canteiro, que vai ir com esse código. Uma vez que são mudinhas novas, que não tem a identificação da espécie. Tem muita plantinha bonita aí para estar tirando. Tem muito mesmo. E lá do canteiro, onde eu replantei também, eu vou estar tirando alguma coisa de lá. Nem tudo que eu replantei eu vou aproveitar para a coleção. As plantinhas estão super grandes. Para quem estava seguindo aí no canal, a gente plantou essas mudinhas tem pouco tempo. Já tiramos algumas mil ali ou mais. E o canteiro está super enorme. É o tamanho que está a planta. Aí é fazer mesmo essa poda e dar uma desabafada neles. E ainda tem muita mudinha pequena vindo por baixo. Tem mesmo que fazer essa poda. E a gente sempre falava, a gente pode descartar. Eu nem pudei, nem descartei, tá vendo? Eu deixei crescer exatamente a sugestão aí dos inscritos. Da outra vez que eu falei, a gente descarta, teve várias pessoas que comentaram. Moço, para que descartar? Dou elas para a gente. Então a gente está seguindo aqui a sugestão do cliente. Então isso é para você ver o quanto é importante o comentário. Você comenta, deixa a sua opinião. E a gente sempre está seguindo. Aqui são algumas espécies que eu já comecei a catalogar. Para quem viu aí no vídeo anterior a apresentação da coleção completa com os 260 espécies. Esses aqui foram alguns que já foram catalogados. Mas tem muita plantinha para a gente catalogar. E nesse processo ocorre aquilo que eu falei. Eu vou tirar alguns que me interessam. E uma grande maioria seria esse modelo aí. Que geralmente a gente falava. Vai para descarte. Conforme a sugestão aí dos espectadores. Agora elas vão estar indo de brinde. Mas é exclusivamente a quem usar o código da promoção. O vídeo ficou um pouco enrolado na verdade. Mas eu espero que você tenha entendido. Se não, comenta. Porque a gente sempre está lendo e está respondendo ali a todo mundo. Obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.